E não existe, não existe amor maior de pai, de pai, de pais, de pais, porque ele só vai saber disso quando ele tiver filho. Tu só quer a felicidade do teu filho, tu não quer nada em troca, ele quer que ele seja feliz, feliz, feliz. Então é isso que eu te desejo. Quem tem amigos na vida tem tudo, e quando eu falo amigos eu englovo família, todo mundo. Então olha só, como eu sou uma pessoa privilegiada de estar aqui, rodeado de amigos que estão rezando, estão jogando boas vibrações por mim, pessoas queridas. Se inscreva no canal. Música 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 Passed out too soon Solitude of long salute All because of you Without you, love We would die young Without you, love We would die young 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal